E outra coisa também que saiu o trailer no filme que já tinha sido noticiado foi o trailer da Cruella, né? É, Cruella, que é a vilã do filme do Centro e um Dálmatas, né? Aí eu fico confuso, fico confuso com vocês. Eu vi o trailer, assim, o trailer é legal até, mas assim, tipo, primeiro que já teve um live action de Centro e um Dálmatas. Aí eles vão fazer um filme da Cruella com a Emma Stone, ou seja, a Cruella jovem. Aí, assim, eu particularmente não me interesso muito por esse filme, porque, tipo assim, a Cruella pra mim tem que ser aquela velha lá, a vilã do filme do Centro e um Dálmatas, tá ligado? É muito estranho, eu acho, ver a Cruella jovem, eu acho muito estranho. Eu, assim, vou lá, vou falar de novo, porque eu sou traumatizado com o filme da Malévola, tá? Sou traumatizado, eu odeio o filme da Malévola, por quê? Porque a Malévola é um filme da Malévola, ela é boazinha. Tipo assim, um dos vilões mais malignos, o nome dela é Malévola. Se você procurar a definição do nome Malévola, que em inglês é Maleficent, é o mal. O mal tá no nome dela. E aí no filme, ela é boazinha, o poder do amor. Ah, porra, 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 sério. Então, então, eu não tô duvidando que esse filme aí seja a mesma coisa, entendeu? E aí, assim, ver a Malévola virar boazinha pra mim, já foi demais, já, né, não supero isso. E agora ver, fazer, sei lá, vai que a Cruella, boazinha também. Cara, sei lá, eu, bom, quem curtir aí vai ver aí e tal, mas, pô, eu, né, tem isso aí, tem isso aí. Tá esquisito, galera? O filme da Malévola, ela ficar boazinha pelo poder do amor? Não é, não é tosco, cara, não é tosco, não é tosco, cara. É, o Caleb falou que a parte da origem é boa, sim, a parte da origem é muito boa. Na verdade, toda a sequência da origem dela, até ela amaldiçoar a aurora, aquela cena da igreja e tal, é incrível. Foda. Aí depois, tá, vai virar boazinha. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus.